É meus amigos e minhas amigas, bom dia, bom dia pra todos vocês, beleza? Vocês tão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Então, bora que bora pra mais um videozão aí do Matheus, firmeza? Começando aí ó, com essa vista bonita aí ó, cê tá doido? Bom dia bonito hoje, tá? Bonito demais, ó. Então bora que bora, viu? Acelerando aqui Natal da Dom Pedro aqui, firmeza? Em busca aí do Jundiaí, Jundiaí. Beleza? Então vamos cara, hoje ó, o dia tá bonito, tá lindo, a Braba tá limpa, tá com os pneus brilhando, os cromados brilhando e graças ao solzão vai continuar brilhando, hein? Cê tá doido. Demorou? Então vamos que vamos aí, tá bom? Tô aqui na atividade aqui, acelerando pra chegar lá em Jundiaí lá, porque o Matheusinho deu uma atrasada hoje, tá bom? A represinha do lado aí, vamos aí imaginando a represa. Beleza? Aí como vocês viram o vídeo anterior aí, se você não viu, tamo carregado aí pra Jundiaí aí, tá bom? Eu acho que é 14, tô dando 14 volumes ali e cerca de 200 quilos. Aí. Beleza? Carregado. Vamos lá. A represona aí do lado. Beleza? Bora aqui, bora. Pra quem já conhece aí, tá ligado onde eu tô passando, né mano? Pra quem não tá ligado aqui é Nazaré Paulista. Beleza? Passando Nazaré Paulista aí. Sentido Campinas, tá bom? Vai passar aí em cima da represa aqui de novo aqui, ó. Ó. Será que é grande? Olha. Político, né cara? Dois lados, ó. Então beleza. Matheus ia dar uma atrasadinha hoje. Desenho ia dar uma atrasadinha hoje, no horário aí, mas já liguei pra empresa lá, avisei lá. Tá bom? Aí vamos que vamos. Cestou, filho. Cestou, cestou. Tá bom? Lá, ó. O carro tá falando pra vocês aí do serviço do Rogerinha aí. O carro tá zero bala de novo, viu cara? Sem correia gritando. Esticadinha, bonitinha. O amortecedor ali trabalhando como deveria trabalhar, tá bom? Arrumadinho, bonitinho. Firmeza? Então o carro tá uma uva aqui pra andar. Graças a Deus. Deu tudo certo a manutenção. Está aprovada. Firmeza? Então bora que bora. Quem quiser ir lá no Rogerinha lá. Só dá um salve pra nós aí. Beleza? Então vamos que vamos. Aí vai aqui até Atibaia ali. Em Atibaia a gente sai. A gente dá uma saída ali, sentido de um dia aí, tá bom? E já era. Firmeza, rapa? Então bora aqui, bora, viu? Depois eu vou mostrar pra vocês aí a brava aí. Por fora. Passei o pretinho no SOS Japa ontem, né? SOS Lava Rápido no Japa. Tinha o pretinho lá ontem. Talvez o pretinho vai segurar até lá a firmeza. Mas eu acho que segura assim que já passou no teste esse pretinho. Pronto? Então vamos que vamos. Chegando lá em Jutiaí, lá eu dou uma mostrada pra vocês lá também. Dá pra descarregar a firmeza lá. Eu vou chegar lá, a rua é suave lá também. Já olhei no mapa lá. Pra poder encostar, vai ter bastante vaga lá pra nós estacionar hoje. Pra achar uma sombrinha e ficar, né, filho? Até os caras liberando esse carregamento aí. Positando. Puxa, meu amigo. Então vamos que vamos. E já era. Se tá a dúvida. Pranchando aí, ó. Só com os delivery e os bob. Ó o bob traçadão ali, hein? E o man puxando. Só os tal do Volkswagen. Positando. Então vamos que vamos aí. Mano, já chegamos aí. Beleza? Já tamo aí na entrega aí, ó. Fechou? Cheguei tem cinco minutos. Cinco minutos. E já tô vazio. Já tô vazio já. Firmeza? Ó o pretinho do japa aí, ó. O pretinho do japa segurou, hein? Firmeza, rapaziada? É isso aí. O cachotão já tá vazio. Só pra vocês aí. Já tá vaziozão já. Firmeza? É só esperar os caras da entrada ali, tirar o bagulho das caixas e eu meter o pé de volta. Vai dar nove horas agora da manhã. Morou? Então é isso aí. Baú vazio. Baú já vazio. Cheguei os cinco minutos e já joguei tudo no chão. Já joguei tudo no chão ali, ó. O cara falou pra mim assim, ó. Não, pode já descarregar aí, que a gente já vai dar início. Bom demais. Nem queria. Nem queria. Firmeza, rapaziada. Então vamos. É só esperar abrir as caixas aqui. E aí eu meto. Bora. É, rapaziada. Falar pra vocês, viu? Eu não queria falar isso não, mas... Mas já que aconteceu, não tem que falar, né? Não pode deixar passar nada o ativo, não. É o seguinte, mano. Acabei de chegar aqui e cheguei nove horas. Nove horas. Vou mostrar a hora pra vocês aqui, ó. Ó. Cheguei nove horas. Nove e nove agora. E o Mateuzinho tá indo embora, rapaziada. Mateuzinho tá indo embora, véi. Vazio. Já vazio. Canhoto já tá assinado. Tudo certo. Tudo no lugar. E o Mateuzinho vai acelerar embora pra samba de descampo, viu? Nem queria. Cê é louco, tubarão. Então, véi. Só tem uma coisa a dizer pra vocês. Cestou, bebê. Cestou, né? Chique dez. Bora. Semana, ó. Finalizada com sucesso, graças a Deus. Beleza? Então, é isso aí, ó. Jundia aí, rapaziada de Jundia aí, aí, ó. Cê é louco. O Mateuz não ficou nem dez minutos na cidade. Demorei mais pra chegar no cliente do que pra descarregar a vergadoria. Ai, meu bom Deus, viu? Graças a Deus deu certo, viu, rapaziada? Então, é isso aí, ó. Cê é esse topo, Mateuzinho, viu? Cê é esse topo. Bora que bora, hein? Vamos aí em busca do tal do São José dos Campos. Firmeza? Já coloquei no GPS aqui. Já tá no GPS, vê. Onze horas da manhã. Onze horas da manhã em casa. Alô, dona Maria. Digníssima esposa. Vamos sair em casa, hein? Bora, fio. Bora, bora. Vamos sair em casa hoje. Bem que o Mateuzinho perdeu a feira hoje, né? O Mateuzinho perdeu a feira. Mas deu boa que eu cheguei. Os caras já tinham agilizado já os trâmbitos. A autorização pra descarregar. Que eu chamei no WhatsApp, né? Falei que tava chegando. Cheguei lá e ele falou, ô, motorista, pode derrubar no chão aí. Eu quero ir. Beleza, bom demais, viu? O Pretinho tá no grale. Né? As rodas abriando. O Pretinho do Japa brilhando. E agora é só nós acelerar, mano. Acelerar o dia hoje tá... Ó, aqui dentro tá as nuvens meio fechadas, né? As nuvens meio fechadas, mas... Vamos aí. Vamos aí em busca aí, ó. Tá meio fechado o tempo, tá vendo? Mas vamos correr pra Dom Pedro, que na Dom Pedro tá sol. Na Dom Pedro tá sol, rapaziada. Então vamos aí, ó. Jundiaí foi o palco hoje, hein? Não deu nem tempo de filmar o descarregamento lá, mas vocês viram lá. Já tá vazio. Beleza? Então bora que bora aí. Beleza, rapaziada? Ali, ó. Ali pegar uma estradinha ali que passa ali em Várzea Paulista. Várzea Paulista. Eu saí, eu falei que eu ia sair em Itatiba, né? Eu saí não. Eu saí em Jarinu. Aí eu vou pegar aqui em sentido Várzea Paulista de novo. Aí passo por Jarinu. Jarinu ali eu saio na Dom Pedro em Atibaia. Positivo? Em Atibaia. E Atibaia. Pra São José, uma horinha, uma horinha. Uma hora em quinze. Firmeza? Como eu vim roxando o nó na vinda, agora nós temos que voltar na moral, né? Na fase. Senão o ponteiro chega lá embaixo, né? Morou então? Então vai acompanhando aí. Vai acompanhando aí o dia a dia do Matheus aí. Firmeza que, tipo, nós já tá vazio. Chegar em casa onze horas. Mas, se alguém liga, se aparece alguma coisa, tá ligado, né? O Matheusinho abraça a carga. E bora que bora, porque... O caixão tá vazio. O de manhã já foi. Carguinha no chão, dinheirinho na mão do tubarão. É o que eu falo pra vocês. Vou chegar lá onze e pouca da manhã. Aparecer mais alguma coisa. Seja pra hoje ou pra segunda-feira. Matheusinho abraça com força a carga. E bora encher o caixote de novo, beleza? Então vamos que vamos aí. Vai acompanhando nós aí. Vamos lá, rapaziada. É doido. Ele é doido mesmo, né, cara? Me liga. Olha o que que caiu da roda. Olha o que que caiu da roda. Eu vou passar silicone nessa merda aqui. Pra segurar, mano. Você é louco, parça. Ouvi o barulho, velho. Olhando o retrovisor, a bichinha saiu quicando. Eu falei, ah, eu não vou. Aí eu vou pegar ela. Aí eu parei aqui, ó. Parei aqui. Ela caiu lá embaixo, lá perto do ponto de ônibus lá. A bichinha ficou, a bichinha ficou rodando o asfalto. Ficou indo pra lá e pra cá. Eu olhando, os caminhões passando perto. Eu falei, mano, vai passar por cima, velho. Mas graças a Deus não passou. Só eu mesmo, cara. Só eu mesmo. Ah, eu parei o carro e fui buscar ela. Sai fora. Olha, eu dei um raladinho aqui, ó. Dei um raladinho aqui, mas não quebrou, não. Aff. Eu fui lá atrás dela, olha lá. Recuperei a tampinha perdida. Caiu nessa roda aí, ó. Eu vou arrancar todas agora. Vou arrancar todas agora aqui. Ó, já tava meio que solta. Ó, tudo facinho de tirar. Isso aqui é a numeração, mano. Minha, da porca. Tá ligado? É a minha numeração. Agora eu vou fazer um trâmite aqui. Pra segurar esses negócios aí, peraí. Peraí, rapaziada. Passei dos dois lados. Lá não tinha soltado, não, mas eu passei dos dois lados. Beleza? Ah, tomar banho, rapaz. Essas daqui, ó. Era as... As... As dez últimas, parça. Tem que encaixar essa daqui de dentro aqui. Aí. Essa daí era as dez últimas. Lá do adacado de acessórios, tá ligado? As dez últimas. Era pra ser minha isso aqui, rapaz. Falei, eu não vou deixar passar, não. Fui e corri atrás mesmo da pedra. Dá a porquinha. Você tá doido. Ah, isso aqui tá meio solto ainda. Eu ia dar um jeito aqui, peraí. É o seguinte, já chegamos já em São José, hein. Pega seu irmão ali, filha. Já pegamos São José já aí. E vamos mexer com pneu. Deixa eu pegar o meu menino. Vamos fazer os rodízios aí. Certo, mano? Fazer os rodízios aí dos pneus aí, beleza? Ah, e quem nunca viu a mola aí, ó. Assim. Tem que resolver aquela trinca ali, ó. Vou passar ali pra soldar já também. Perfeita? O jogo de mola aí, perfeita? É isso aí, vamos... Já cheguei aqui, eu vou fazer o rodízio, né? Ele já era. Olha aí a mola quando erga, ó. Quando erga. Como é que ela fica, tá vendo? Demorou? Tá, e eu vou desenrolar aqui. Desenrolando esse negócio do pneu aqui. Aí vou conferir o alinhamento, né? Aí vou meter o pé pra casa. Tá no horário de almoço. Ninguém tá com carga. De esperar sair carga. Beleza? Se sair alguma coisa pra hoje, não é pra hoje, senão é só segunda-feira. Demorou? Babe de cerca. E aí, rapaziada do YouTube. Firmeza? Ó. Tamo por cá ainda, hein? Aí tá pegando fogo ali, ó. Ih, tá pegando fogo. Corre, 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 corre. Os caras tão botando fogo no latão ali. Aí, rapaziada, firmeza? Então é o seguinte. Tamo aí, ó. Aí, ó. Fiz o rodízio do pneu. Ficou o aro preto na frente. E o prata... E o prateado atrás aí. Diz aí o que vocês acham. Antes ou agora? Diga pra nós. Parei aqui pra mostrar a nave pra vocês um pouco. Firmeza? Aí é... E é o seguinte, ó. A altura aqui, tá? Tá bonitinha, hein, cara? Aí ficou preto com o cubo prateado, né? Tá aí. Então é o seguinte, rapaziada. Vim aqui fazer um carregamento aqui, beleza? Vai dar seis horas da tarde agora. Seis horas da tarde, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Tá nem cheio, não. Firmeza? Tá muito cheio, não. Demorou? Aí é o seguinte. Vim efetuar um carregamento aí. No saco de lixo, né? Como vocês veem aí direto aí. Beleza? Aí aqui atrás, ó. Ficou o aro prateado e o cubo preto, né? E o cubo preto. Eu quero arrumar outra ponteira de escapamento, cara. Que ela pôde pra baixo, tá ligado? Aqui suja tudo, ó. Fica tudo impregnado de fumaça. Ainda mais que esse prateado atrás, aí não vai dar certo, não. Aí, ó. A bichinha tá arrumadinha, hein, cara? Tá na altura boa, hein? Você tá doido. Ah. Demorou, então? Então sim. Parei aqui só pra mostrar ela pra vocês aí. Beleza? Aí, eu fiz um carregamento de saco de lixo, né? Amanhã, né? Vai pra São Sebastião. No sabadão. Fazer entrega no sábado. Quem que vai trabalhar no sábado com nós? Hã? Quem for comigo aí dá um salve. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Vamos lá no São Sebastião, sabadão. Fazer entrega lá do saco de lixo lá. Beleza? E que nem, vocês viram hoje aí. Hoje de manhã. Hoje de manhã eu fui lá de Jundiaí. Levei um frete lá pra Jundiaí, firmeza? Aí voltei, cheguei em casa, era onze e pouca. Onze e pouca. Vim na moralzinha, oitentinha, mais noventa. Cheguei em casa, era onze e meia, onze e vinte. Aí fui mexer no pneu, né? Fazer o rodízio, pá. Aí fui lá na empresa levar o canhoto. Cheguei em casa, abriendo uma hora. Almocei. Aí tirei aquele cochilinho pra renovar a beleza do Mateuzinho. Ah, que menino bonito. Eu fui tirar aquela soneca, né? Sonequinha da beleza. Daí, mano, foi umas quatro horas. O rapaz aí chamou o Onay pra carregar. Aí eu falei que umas cinco e meia estaria por aqui. Aí o carregamento foi express, rapidão. Tudo bom e tchau, obrigado. Beleza? Agora vamos pegar aqui e vamos acelerar. Lá pra casa lá, porque hoje, ó, finalizado, graças a Deus. Então é isso aí, rapaziadinha. Lá naquele momento de praxe, né? Aquele momento de praxe. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal pra nós aí. Firmeza? Só agradecer aí a todo mundo aí que tá assistindo, tá visualizando os vídeos aí, tá bom? Rapaziada toda aí. Um salve pra todo mundo. Muito obrigado mesmo, tá bom? E se você curtiu o vídeozão, assistiu até agora aí. Dá aquele like pra nós, tá bom? Que é muito importante aí. Bora que bora. Se precisar de alguma coisa, bora nos comentários. Ou bora lá no Instagram, lá. Chama lá, nóis lá. Firmeza? Então vamos que vamos. Bora que bora. Amanhã tem mais, viu? Naquele modelo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.